Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Pergunta para quem tem um DYS ELF 83mm, o que acha desse micro drone brushless? A resposta, a gente conta para você nesse vídeo. Olá você que faz parte, junto com a gente da Coluna Drone, muito obrigado por você estar aqui, é uma honra ter recebido o seu clique, por você que é inscrito aqui do canal, é uma honra ter você aqui, também a gente agradece para você que nos apoia deixando aí o seu like, muito, muito obrigado pessoal, estive vendo aqui os dados aqui do nosso canal e mais uma vez pessoal, nós tivemos um crescimento exponencial ao longo desses dois últimos meses e olha, a gente só conseguiu isso através de vocês pessoal, o nosso muito obrigado mesmo por vocês estarem proporcionando esse crescimento tão importante e tão vistoso que vocês deixam, que vocês nos ajudam aqui na Coluna Drone, se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, deixando também os comentários aqui, deixando um recadinho para a gente, olha, muito obrigado de verdade, tá bom? Para você que é novo aqui, que deu o seu primeiro clique no canal da Coluna Drone, por gentileza, fique à vontade e também se inscreva agora mesmo aqui na Coluna, toda semana a gente traz aqui uma novidade para vocês ou então um drone já consagrado, um drone já conhecido também, com a qualidade aí do nosso feedback da Coluna Drone, certinho pessoal? Bom, hoje nós estamos trazendo aqui pessoal, já é um drone que é já conhecido, né, aí do mercado, que é o Elf 83mm da DYS, tá? Esse dronezinho aqui já tem um tempinho que está aqui com a gente, tá? Pelo menos aí uns 5 meses, tá? Já já você vai saber o porquê, e era um drone que eu queria muito mostrar para vocês pessoal, porque a gente procura trazer produtos que tenham muita qualidade com preço aí, um preço mais camarada, mais bacana para poder difundir, né, divulgar, difundir o hobby da... de modelismo, né, de drones e tudo mais. Bom, esse equipamento aqui nós compramos na Banggood, beleza? Demorou aproximadamente 2 meses para chegar, foi na época que estava com umas greves, meio maluca e tudo mais, não fomos taxados na entrega desse produto aqui, tá certo? Chegou bonitinho nessa caixinha aqui, bem bacaninha, como vocês puderam ver, esse aqui é a versão Ray-to-Fly, tá? Ou seja, vem o drone, a bateria e o rádio controle. Quando nós fizemos o pedido desse drone, ele não tinha a versão sem o rádio, tem algumas versões, alguns momentos aí que tem no estoque, versão desse drone aqui sem rádio, tá? No momento que a gente fez o pedido somente com rádio, beleza? Bom, pessoal, ele vem assim, ó, vou mostrar aqui, tirar aqui para vocês da caixa. Não é unboxing, tá? Porque afinal de contas, eu já, eu não aguentei, pessoal, eu já voei pra caramba com ele, muito mesmo, tá? Geralmente eu faço aí todos os reviews de drones e equipamentos que tem aqui na coluna, eu procuro fazer pelo menos aí uns dois, três, carregar uma bateria umas duas ou três vezes, né? Voar para poder dar as impressões iniciais. Nesse caso aqui, pessoal, eu voei bastante mesmo. Tipo assim, umas dez, quinze vezes no mínimo, tá? Bom, vem aqui o manualzinho, vou mostrar aqui já o manual para vocês rapidinho. Ele tem, vem todo, ele vem em inglês e mandarim, tem aqui as configurações, né? A configuração que você tem aí no seu drone, tá? Esse aqui, esse dronezinho aqui, pessoal, é da classe micro drone brushless, tá bom? Ou seja, não é motor escovado. E é, ó, é muito, muito, muito legal. Curti pra caramba esse dronezinho. Ele vem assim, tá? Tirando esse aqui, ó, que já já eu falo pra vocês o que, por que tem isso aqui, aqui. Mas ele vem assim, certo? Então vem aqui, o controle remoto, que já já vamos falar sobre ele, beleza? Vem aqui, o carregador. Carregador normal aí, um carregador que a gente, que vem na maioria desses drones aqui, tá? Com o adaptadorzinho aqui, pra você colocar aí na tomada padrão fuleiro brasileiro, tá? Vem aqui o adaptador, né? Na verdade, o carregador é esse aqui, beleza? E aqui é legal que ele vem uma entrada pra 2 e 3S, beleza? Você pode usar pra outras baterias também, beleza? Vem também aqui, ó, a bateria, beleza? Uma bateria, essa bateria aqui é uma bateria de 600 mAh, como vocês podem ver aqui, ó, 600 mAh, 2S, com 25C de descarga. Ou seja, a taxa de descarga dele não é muito alta, não permite você dar punch, né, aquela rajada de motor muito forte, tá? A bateria não entrega tanta energia assim, pela baixa taxa de descarga dela, tá? Mas é legalzinho da mesma forma, tá, pessoal? Tempo de voo com essa bateria de 600 mAh é aproximadamente 4 minutos, tá? Mais ou menos 4, 4 minutos e meio sem forçar, certinho? Ah, só tem um porém aí, um adendo que eu preciso falar, que eu não curti nessa bateria aqui. Vocês podem ver aqui, esse aqui é o cabo do conector da bateria, né, do balanceador. E esse conectorzinho que vem aqui, ó, ele é exclusivo da DYS, tá? Só tem, ele só cabe no drone deles aqui, tá? Esse conectorzinho aqui, já já eu mostro pra vocês lá no drone, tá? Então, pra você utilizar outras baterias, ou você compra baterias da própria fabricante, tá? Ou faz uma gambiarra igual eu fiz aqui, pra poder usar no drone, tá? Recomendo demais, né? De vez em quando aí a Banggood libera entrega de baterias aqui no Brasil, né? De vez em quando sim, de vez em quando não, tal. Mas, recomendo. Quando acontecer isso, pessoal, olha, compra pelo menos umas 3 baterias, tá? Porque é muito bacana mesmo, vai valer muito a pena mesmo você usar, você vai precisar de mais baterias. Vem também aqui, 4 hélices, né? Mais um set de hélice. E o drone em si. O que eu tava falando agora há pouco da bateria, é isso aqui, ó. Ele, esse conector aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse conector aqui, é o conector da bateria. Só serve pra essa bateria da fabricante deles, tá? O que que eu fiz? Eu abri o drone, tá? É bem simples, é só tirar aqui os parafusinhos, essa capota aqui, ela sai, tá? E aí você consegue, através, usando aí, um cabo, nesse caso aqui é um conector JST, tá? Então você coloca lá, um positivo negativo lá e tá prontinho, beleza? Ou seja, eu posso utilizar a maioria das baterias dos outros drone que a gente já viu aqui no canal. Por exemplo, do Toad 90, até mesmo do F90, etc, etc, tá? Do Aurora 90 também. O problema é que não tem, assim, não cabe esse dock aqui da bateria, não cabe essas outras baterias que eu acabei de citar. Tem uma galera que coloca a bateria aqui e passa aqui uma borrachinha, né? Uma liguinha de, aquelas liguinhas de dinheiro, certo? E aí pode conectar essa bateria. Tem outros caras que são mais radicais e tiraram isso aqui, tá? Se você tirar isso aqui, não vai ter muito problema, por quê? Porque ele tem uma espécie de um trem de pouso, tá? Tem uma base de pouso aqui, ó. Eu tô pensando seriamente fazer isso também, tá? De tirar aqui e usar uma liguinha, sei lá, alguma coisa assim, pra segurar essa bateria. Porque realmente achar a bateria da DYS é bem complicado. Olha só, pessoal, que drone lindo, lindo, lindo. Muito bem construído, bem acabado. Eu achei esse drone muito bacana. Ele tem esse shape aerodinâmico, bem bacana mesmo. A gente não vê arremates. Olha, gostei muito do acabamento desse micro drone aqui. No grupo Moto Propulsor, nós temos aqui... Quatro motores brushless BE1102, tá? De 10.000 KV, ou seja, não é muita potência, né? Mas tá de bom tamanho pra ideia aqui do drone. Hélices pen-tapada, aquele estilo gen-fan, tá? Hélices de boa qualidade, gostei também das hélices. E os ESC's que rodam aqui os motores, são ESC's 4 em 1, né? Aquela plaquinha com 4 ESC's, uma única placa, de 10 amperes, tá? E o firmware do ESC é o BL-HERB, tá? Aqui embaixo, nós temos uma estrutura toda em fibra de carbono, tá? Essa fibra de carbono da classe 3K, de 2 milímetros. Sem novidades, confere uma boa estrutura, uma boa rigidez aí pro drone. Belezinha, então? Olhando aqui embaixo, então, nós temos aqui na parte interior do drone. O drone tem uma controladora F3, beleza? E roda Betaflight, beleza? Aqui, entre... Aqui tem um adendo que a gente precisa falar, que é uma mancada aí da DYS, tá? Fizeram um drone muito bom, mas... O... Conectou aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. A antena do VTX, essa aqui, ela ficou pra baixo, sendo que o certo era ficar pra cima, né? Mas o problema é que aqui pra cima eles instalaram os ESCs, né? Não sei por que cargas d'água, mas... Isso é ruim, porque quando você tá voando a baixo... Sabe quando você quer fazer aquele voo rasteirinho, né? E um pouquinho mais distante? Você fica com o sinal extremamente prejudicado, tá? Quando você voa alto, assim, tá tranquilo. Você consegue 150 metros de boa. Embora no site fale a 300 metros, mas 150 a 200 metros, o sinal já fica bem... Com bastante chiado, tá bastante ruído. Beleza? Então, você pode usar aqui esse glorioso... O ideal é que esse glorioso anteninha aqui fosse na parte superior, tá? Aqui embaixo, nós temos a entrada do USB, pra você fazer as configurações que você queira. Beleza? Aqui, nós temos o botãozinho de troca aqui do VTX, né? As trocas de frequência. Lembrando que se você pressionar e segurar, vai ficar vermelhinho aqui em cima. Você vai mudar, dando os cliques curtos, né? Shorts. Você vai mudar os canais, né? E se você pressionar de novo e segurar e ficar azul, e mudando com cliques curtos, você vai mudar as bandas. Beleza? Esse conector aqui é um conector pra ajuste de OSD, porém, você pode ajustar algumas coisinhas no próprio Betaflight. Aqui, tem um botãozinho aqui, e é interessante falar. É o seguinte, pessoal. O rádio que acompanha o drone, ele opera com o receptor D8, que é o mesmo do FR Sky, que a gente tem o QX7, o Taranis X9D, etc, etc. Se você fizer o Bind no seu rádio Taranis, por exemplo, no FR Sky, e você quiser voltar a fazer voos com o rádio controle que vem no drone, você tem que pressionar esse botão aqui, igual se fizesse um Bind normal, tá? Então, você vai pressionar e colocar a bateria pra poder você fazer o Rebind no rádio que acompanha o drone. Beleza? Embora que o rádio que acompanha, ele já tá blindado, mas, no caso assim, não é eventualidade que você conectou no seu rádio o FR Sky, e você queira voltar pra essa porcaria desse rádio que acompanha ele. Beleza? Tomara que isso não aconteça nunca com você, tá? Bom, e aqui é o conectorzinho tradicional. Certinho, então? Falando em rádio, esse aqui é o rádio que acompanha o... o Elf, né? O Elf 83. Olha, aqui a gente vai começar a falar sobre o porquê que eu tenho isso aqui, tá? E o porquê demorou tanto pra gente mostrar aqui no review aqui desse drone no canal. O drone realmente é muito legal, tá? Tudo nele é muito bacana, né? Apenas uma besteirinha com essa questão aqui da bateria, como a questão da antena, né? Mas, assim, em si, o drone é muito legal mesmo. A qualidade da câmera, inclusive, eu gostei também, tá? Uma câmera de 800 linhas com um field of view de 170 graus. Gostei também, tá? Com um OSD, inclusive, né? Algumas informaçõeszinhas mais básicas também. Bem legal. Aliás, o transmissor dele é de 40 canais, beleza? Bom, gostei muito aqui do drone, mas esse rádio aqui foi uma... Foi assim, tipo, foi um... Calcanhar de Aquiles foi a... Foi a grande mancada da DYS. Esse rádio aqui, você precisa de quatro pilhas pra poder funcionar ele, né? Pra poder operar ele. É um rádio que, teoricamente, tinha tudo pra ser bom, tá? Pra deixar o conjunto da obra muito bom, né? Porém, ele é extremamente borrachudo. Mas quando eu digo assim, extremamente, extremamente mesmo. Não sei se foi uma questão... Eu vi muitos outros reviews pra saber se de repente era só o meu rádio que tava com problema. O stick esquerdo aqui, ora ele respondia, ora não respondia. Não sei por que cargas d'água, né? Então, às vezes, eu colocava lá o drone, girava um pouquinho, né? O stick pra poder fazer uma curva. Esse stick, ele... O drone, ele curvava bem pouco. Às vezes, ele nem curvava. Aí, do nada, ele fazia uma curva muito acentuada, muito forte. E aí, os crash, né? As batidas, acabavam acontecendo, tá? Porque aí você... Ele tem um exponencial muito, muito acentuado, tá? Então, você vai fazendo... Vai dar um comando pro drone e você, tipo... Ele é muito lento pra fazer aquele comando. Ou então, quando você dá um comando um pouco mais forte, ele gira um pouquinho e depois... VUUM! Vira de uma vez, tá? Para o lado esquerdo, então, nem se fala. Às vezes, ele nem girava. O drone simplesmente não fazia a curva que a gente comandava. E isso acabou dando um preju muito grande. Por quê? Porque num dos voos, eu tava fazendo uma... Passando ali entre umas árvores e quando eu vi a árvore chegando, eu vi com bastante antecedência, eu comandei pra esquerda pra livrar a árvore. O que aconteceu? O drone cacetou a árvore. E o motor número 3, esse motor aqui, ó. Aconteceu isso aqui, ó. Ou seja, o motor parou de funcionar. Eu entrei em contato com o esporte da Banggood, etc, etc, porque era no segundo voo, segundo ou terceiro voo, usando essa porcaria aqui. E aí, eles... Tá aqui, ó. Eles enviaram aqui, ó. O motor respectivo, né? O motorzinho pra poder fazer a troca, né? E pra chegar esse motor, teve greve dos caminhoneiros, e teve isso, não sei o quê. Moral da história, demorou todo esse tempo, justamente por essa pânica que aconteceu nesse motor, em decorrência, em detimento desse... Dessa... Dessa porcaria aqui desse rádio, certo? Então, pessoal, é o seguinte. O que compensa muito fazer, tá? Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio de todos os demais que já fizeram review com esse... Esse drone aqui. Procure, mesmo que você gaste um pouquinho mais de dinheiro, se você não tem ainda um rádio da FR Sky, adquira, tá? Compre um rádio da FR Sky, porque você não vai só usar somente com esse drone, você vai usar com muitos e muitos outros drones. Aqui na coluna, por exemplo, a gente já mostrou o QX7 da... da FR Sky. Excelente rádio. A rádio de macho, muito bom mesmo. E... Barato, tá? É um rádio de entrada. E o que é bacana, esse rádio aqui, ele opera na frequência aí, tem um protocolo de... um receptor de 8, tá? E você pode usar com o seu QX7. Beleza? Inclusive, nos vídeos, eu fiquei com tanto trauma com esse rádio aqui, de repente, eu bati, por exemplo, numa árvore. E se eu tivesse batido uma pessoa, por exemplo? Não é? Então, eu fiquei com tanto trauma desse rádio que o vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco, de voo do Elf, não foi feito com o rádio, tá? Foi feito com o Taranis, tá? Que vale muito, muito a pena. É muito negócio mesmo você fazer voos com esse drone usando o seu Taranis. Beleza? A propósito, alguns momentos, né? Alguns dos voos que eu fiz com esse rádio aqui, 50, 70 metros, aproximadamente, perdi o sinal. Enquanto o Taranis, se não fosse a questão do VTX, pode ter certeza que ele passaria de 300 metros brincando. Tá certo? Então, fica essa dica. Vale a pena você fazer um investimentozinho e adquirir o Taranis, caso você não tenha. Beleza? Então, certinho. Então, pessoal, agora fica com as imagens aí do voo do Elf. E lembrando você, se você curte drone, se você gosta do assunto, por favor, se inscreve aqui na coluna. Não esquece, deixa o seu like, pessoal, dá essa força aqui para o canal, que é muito importante. Tchau. 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 Rapaziada, olha, eu não vou nem para casa para fazer as considerações finais sobre o DYS Elf, porque nem precisa, tá? Olha, gostei demais dessa maquininha aqui, tá entre aí os meus favoritos, né? O Tone 90 era aí, até então, o meu favorito aí, daqueles que eu já mostrei aqui no canal, né? E não necessariamente aqueles que ainda vão ainda ao ar, mas, ó, gostei demais, facílimo de voar, voa muito bem, tem aí, você que gosta de passar por trás das coisas aí, tipo, passar atrás de uma árvore, essas coisas, você vai gostar demais dessa maquininha, tá? Uma bateria só, olha, não dá, tem que ser pelo menos umas três baterias para você se divertir bastante com o DYS. A manutenção que eu fiz aqui no motor ficou excelente, tá? Nem parece que é um motor diferente. Lembrando mais uma vez que os PIDs, que vocês viram aí, todo o voo que eu mostrei agora há pouco, os PIDs são os estoques, ou seja, são os que veio de fábrica, tá certo? Olha, hiper recomendo essa maquininha para você que curte aí fazer voos, até voos indoor, é uma excelente opção mesmo. Mais uma vez, um super produto para você que curte drones, para você que curte micro drone racer. Gostei demais dessa maquininha, tá certo? Bom, pessoal, para você que curte drones, para você que gosta do assunto, por favor, se inscreva aqui embaixo, agora, na coluna drone. Toda semana, a gente traz um produto novo ou então uma informação nova para vocês, tá ok? Assim, eu agradeço pela atenção de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. E aí